Olá, seja bem-vindo ao canal Santos Últimas Notícias. Hoje vamos ver que o Santos tenta a contratação de Natan, do Atlético Mineiro. Mas antes quero pedir pra você deixar o seu like, e se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você ficar até o final do vídeo, vai receber um presente especial. Agora vamos à notícia. O Santos tenta contratar Natan do Atlético Mineiro. A ideia do Peixe é emprestar o meio campista por pelo menos uma temporada. A concorrência é forte, mas o Santos tem a vontade do jogador. Ele se animou com a possibilidade e foi avisado, inclusive, da chance de vestir a camisa 10 do Peixe. América Mineiro, Fortaleza, Fluminense e Internacional também tem interesse. O Santos não poderá pagar Natan integralmente, porém, ele tenta convencer o Galo a dividir o valor mensal pela janela. O meio campista virá como titular absoluto e poderá ser valorizado no mercado. Fortaleza, Fluminense e Internacional aceitarão salários integrais. O Atlético Mineiro certamente priorizou as negociações para Natan, mas sabia que era difícil recuperar o investimento do atleta de 25 anos. Galo comprou o meio campista por 18 milhões de reais em 2020 do Chelsea da Inglaterra no ano passado. A saída do Atlético para os Blues em 2015 rendeu 7 milhões de euros, 23 milhões reais, à época. Ele atuou emprestado ao Vitesse da Holanda e Belenenses de Portugal antes de chegar em Belo Horizonte. Meio campista de origem, Natan já atuou como volante, ponta e falso 9. Ele fez 118 partidas pelo Atlético Mineiro em pouco mais de 3 anos, com 14 gols marcados. O jogador foi reserva a maior parte desta temporada sob o comando do ex-técnico Cuca, e disputou apenas 6 partidas como titular. O contrato termina em junho de 2024. Sem Cuca, o Galo experimenta Jorge Jesus, que acaba de sair do Benfica de Portugal. E essa foi a notícia de hoje, na minha opinião será uma ótima contratação. Me diga aqui nos comentários o que você achou. Se é uma boa contratação ou não. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para pegar, basta clicar no primeiro link na descrição abaixo desse vídeo. E aproveitando, convido você a assistir alguns dos vídeos que estou sugerindo para você na descrição do vídeo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.